Seus filhos estão de férias, você continua trabalhando, não sabe o que fazer para distraí-los nesse período? Calma, que você não está sozinha. Esse impasse é muito comum, principalmente nas férias do meio do ano. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Cristiana Oliveira, que está aqui para ajudar nós, que somos pais, a enfrentar essas férias. Cris, vamos começar com dicas, né? Os pais trabalham, as crianças estão de férias. Como fazer para sobreviver nesse período? Isso. É importante sempre os pais lançarem mão de alguns artifícios, né? A casa da vovó, a casa de alguns coleguinhas, né? Fazer uma... Sempre alternar, né? Na casa de um, outro dia vai na casa de outro. E colônia de férias também. E sempre explicar para os filhos que hoje o papai e a mamãe vai ter que sair para trabalhar, que não está de férias como ele, mas que hoje ele vai ficar na casa da vovó, que ele vai na colônia de férias, ou ele vai na casa dos amiguinhos. E assim, o período que não está trabalhando tem que ser 100% dedicado para os filhos? Aí é importante, né? Porque aí as crianças, como estão com 100% do tempo livre, com certeza vai cobrar mais dos pais um momento de brincadeira, um momento de lazer. Então, final de semana, chegou mais cedo em casa, agora no período dos jogos, né? Essas férias é um pouco diferente, porque muitos pais vão ter folga, ou vão sair um pouco mais cedo do trabalho. Então, dá para aproveitar um pouquinho, sim, com as crianças. Mesmo que eu ia falar, esses jogos da Copa, dá para envolver bem, né? Toda a família aí, na torcida, na preparação. Sim, demais. Já faz ali um momento de lazer, um momento lúdico, senta com todo mundo, né? Vai assistir os jogos, no intervalo joga um futebol com o filho, né? Preenche o álbum, faz alguma coisa de fato, para que possa assistir os jogos, e também dá atenção para as crianças, que elas com certeza vão pedir, vão cobrar. Cris, agora, não tem jeito, tem muito pai, principalmente as mães que ficam com peso na consciência, né? Escuto muitos relatos, assim, Ah, meu filho está de férias, eu estou trabalhando, ele está em casa, e bate aquela culpa, aquele peso na consciência. Como lidar com isso? Ó, primeiro passo, essencial, livre-se da culpa. Jogue ela lá, né, para longe, porque a culpa, ela só vai atrapalhar. Então, você tem que, a importância de ter a consciência, é importante que você tenha a consciência de que você não vai dar conta de tudo, que você não vai ser a melhor mãe do mundo, a melhor profissional do mundo, né? A melhor esposa do mundo, e o contrário também. Então, é importante você ter a consciência de que, no momento que eu estou naquela atividade, sim, eu vou desempenhar da melhor forma que eu posso. E quando você se livra do sentimento de culpa, você consegue, de fato, fazer todas essas atividades da melhor forma, porque você está leve. Então, você vai ter uma criatividade maior com o seu filho, você vai conseguir se entregar mais. Então, a maior dica é tentar se livrar desse sentimento de culpa. E assim, Cris, tem também, em época de grupos de mães no WhatsApp, as mães terminam se ajudando e até agendando programação juntas, para que eles não fiquem tão longe dos coleguinhos da sala. Isso também é interessante? É, sim. Por exemplo, esse ano, as férias, elas aí vão ser de mês. Então, como essa socialização via WhatsApp é comum hoje em dia, então, as mães, é importante que as mães façam programações. Ah, hoje tragam todas para a minha casa, eu fico, né? E aí, amanhã, todas vão para a casa de outra mãe, aí elas ficam. E aí, vocês vão se ajudando, porque uma tarde que você leva os filhos do seu, os amiguinhos do seu filho para a sua casa, então, você, quer queira ou não, também contribui para que a vinculação entre eles permaneça nas férias, os momentos de diversão entre eles também permaneçam, né? Nas férias e extrapola os muros da escola. Isso é muito importante para uma boa amizade, né? Crescer. E as crianças que vão para a colônia de férias e têm a oportunidade de conhecer outras crianças, isso também faz bem para elas? Muito, né? A socialização, ela é sempre muito bem-vinda. Agora, é claro que a questão da colônia de férias, se for uma criança já maior, mais velha, é importante que os pais perguntem se a criança quer ir, se não for a colônia de férias da escola e se for uma outra colônia de férias. É importante que ela explique aonde vai ser, que não vai ser na escola, que vai ter outras crianças, que provavelmente não tenha um amiguinho da escola. E aí, é claro, se puder combinar para que aqueles amiguinhos mais chegados da escola vão juntos, aí é melhor ainda. Então, as férias são necessárias para as crianças e também é um momento de curtir, né, Cris? Os pais, pode também reunir a família, levar para a casa da avó, esse vínculo também familiar também fica mais fortalecido nas férias? Com certeza. Como eu disse no início, a casa da avó é sempre uma excelente opção, né? Porque aí tem a oportunidade de juntar com os primos, né, quem tem primos que durante a semana, né, na correria, acabam não se juntando. Então, a casa da avó é sempre uma excelente opção, com certeza. Cris, só para a gente terminar, eu queria que você desse dicas, assim, que tem pais que faltam criatividade e não sabem o que fazer. Dicas de brincadeiras, de programação, para que seja colocada em prática aí nas férias com a criança. Bom, a primeira dica é, e a melhor de todas, é você sentar com o seu filho e perguntar o que ele quer fazer. Porque não adianta eu pensar na melhor programação do mundo, colocar para o meu filho e ele, não, eu não quero esse, né? Então, a melhor dica é, filho, papai hoje está livre, mamãe hoje está livre, vamos combinar coisas legais para fazer? O que é que você quer fazer? Ah, eu quero ir ao cinema, eu quero ir à praia, eu quero ir ao parque das dunas, eu quero ficar em casa brincando. E quais as brincadeiras que você quer fazer em casa? Então, assim, lógico que todo pai, toda mãe conhece os filhos que tem. E aí pode, logicamente, fazer uma programação voltada. Mas a melhor dica, né, é você perguntar ao seu filho o que ele gostaria de fazer. Independente da idade, né? Porque tem os pequenininhos que os pais geralmente não costumam perguntar, mas eles também têm vontade. Aprendeu a falar, eles têm vontade. Então, pergunte aos seus filhos e com certeza vocês entendem muito bem a linguagem deles e com certeza vocês vão saber, entender o que é que eles querem fazer. Cris, muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui ao Viver Bem. Ah, obrigada a você. E eu espero que você que está em casa tenha gostado das dicas da Cristiana. Eu quero dizer que nós abrimos um debate sobre o tema na nossa página, lá no Facebook. Passe lá e compartilhe suas experiências durante as férias dos seus filhos. Quem sabe você não ajudará outra mãe que vive também esse mesmo dilema. www.facebook.com.br Guia Viver Bem. E agora eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Nós vamos saber quais as vantagens de associar a prática do crossfit com a musculação. Eu volto já já.